Canal brega da zero, tudo que lança é vídeo Vamos dar uma dose de brega funk na veia dele É o meio, quem melhor me enviou o de verão é de novo E é mais um atão, tem junto Ela faz o meu estilo, ela é muita apelação Eu peço por favor, acaba o mundo Tô muito curioso, bate logo o desespero Mas vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela faz o meu estilo, ela é muita apelação Eu peço por favor, acaba o mundo Tô muito curioso, bate logo o desespero Mas vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E é a razão do John John, no TG